Música Dois novos medicamentos para hepatite C vão ser oferecidos pelo SUS. Mais de 10 bilhões de reais do FGTS vão garantir o financiamento de habitações populares. Veja também nesta edição do NBR Notícias. Energia renovável. O Brasil e a União Europeia discutem o uso de fontes de energias renováveis, como os biocombustíveis. O Brasil divulgado lá fora. Lançada em Londres a campanha de promoção turística do Brasil no exterior. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Pacientes com hepatite C em estado mais grave vão ter acesso a dois novos medicamentos no Sistema Único de Saúde. Com isso, a taxa de eficácia no tratamento da doença pode chegar a 80%, o dobro do atual. Hoje também foi lançada uma campanha de prevenção à doença. Todos os anos são notificados cerca de 33 mil casos de todos os tipos de hepatite no Brasil. O tipo C é responsável por 40% dos casos de cirrose e 60% dos cânceres primários de fígado. Hoje, o Ministério da Saúde anunciou novos medicamentos contra a hepatite C. O tratamento da hepatite C é feito com três medicamentos, leva até 72 semanas e tem 40% de eficácia. Com os dois remédios anunciados hoje, o tempo de tratamento cai para 48 semanas e a eficácia chega a 80%, o dobro da atual. Com essas novas drogas, nós estamos combinando três formas de atacar o mesmo vírus da hepatite C. Segundo, é uma droga oral e que a grande vantagem dela é que os estudos mostram que ela tem o dobro de eficácia quando se trata para a hepatite C com essa droga. Cerca de 5.500 pacientes portadores de hepatite C devem ser beneficiados. Inicialmente, vão receber o medicamento as pessoas de maior risco de progressão da doença. A hepatite C, normalmente, tem transmissão pelo sangue contaminado. Já a maior parte dos casos de hepatite B são por contato sexual. Por isso, a mudança de hábitos é essencial para evitar o contágio. E pensando nisso, o Ministério da Saúde lançou hoje uma campanha de prevenção, voltada principalmente a manicures e tatuadores. Um grande esforço, em primeiro lugar, de sensibilizarmos a população sobre os riscos de transmissão da hepatite C. Essa tem que ser a nossa grande prioridade, rompermos o silêncio. A doença que é silenciosa, que muitas vezes as pessoas só buscam o diagnóstico quando já tem algum tipo de sinal e sintoma, é fundamental que a gente sensibilize o conjunto da população sobre as formas de transmissão da hepatite C. O Ministério da Saúde realiza os chamados testes rápidos para detectar a hepatite. No ano passado, foram aplicados cerca de 30 mil testes. Este ano, vão ser mais de um milhão. Para mais informações, basta ligar para o número 136. Para evitar que atividades essenciais da administração pública sejam interrompidas durante greves ou paralisações, uma medida publicada hoje permite que ministros de Estado possam compartilhar a execução de serviços com Estados, Distrito Federal ou Municípios. Nesses casos, são competências comuns, mesmo que haja diferenciações, mas a competência técnica do município, do Estado e da União é equivalente do ponto de vista da qualidade dos servidores. Portanto, é plenamente factível a realização e a implementação do decreto. O Serviço Público Federal não ficará paralisado por conta de uma greve. E as medidas que forem necessárias para garantir esse funcionamento serão tomadas. Seja essa de convênio com o Estado, seja adoção de procedimento, seja eventualmente, inclusive, o usamento de ações na Justiça. O orçamento do FGTS para a Habitação Popular este ano vai contar com mais 11 bilhões de reais para o financiamento da casa própria. Estão previstos ainda mais 2 bilhões de reais para ajudar as famílias de baixa renda na compra da casa. Com isso, o valor total do FGTS, que este ano era de quase 44 bilhões de reais, alcança 56 bilhões de reais. O Estatuto da Igualdade Racial completou dois anos na última semana. O documento prevê direitos e oportunidades iguais. Hoje, no programa Bom Dia, Ministro, Luísa Bairros, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, falou sobre os desafios para que o estatuto seja cumprido. Estamos agora montando, reformatando a ouvidoria nacional de igualdade racial nos moldes em que o estatuto propõe. Estamos trabalhando na construção de um sistema nacional de promoção da igualdade racial, que do ponto de vista da política pública para a população negra vai ser um instrumento da maior importância. E, paralelamente a isso, trabalhando junto com os estados brasileiros para que venham junto conosco montar esse sistema nacional, que chamamos de SINAPIR. E já fizemos a esse propósito, inclusive, vários convênios com estados, repassando recursos para que essas políticas se fortaleçam lá na base, lá perto de onde as pessoas vivem. E dois mil jovens negros vão receber capacitação para trabalhar em programas do Ministério da Cultura. Para isso, vão ser criados núcleos de formação de agente cultural da juventude negra. A repórter Patrícia Scarpin tem ao vivo as informações. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Para que esses núcleos sejam implantados, é preciso que órgãos e entidades com foco na cultura e na educação participem da chamada pública, que vai ficar aberta até o dia 20 de agosto. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o Eloy Ferreira de Araújo, que é presidente da Fundação Cultural Palmares. Boa noite, presidente. Fala para a gente que pré-requisitos esses órgãos e entidades devem ter para participar dessa chamada pública. Deve ser entidades que estejam com sua vida fiscal, com sua vida regular, sejam inscritas no SICONVE e entidades da sociedade civil que não tenham fins lucrativos. E assim, trabalhar a cultura numa perspectiva de que ela seja, para além do entretenimento, mas um ambiente de formação cultural para a juventude. E assim, dessa forma, incluir a cultura, poder trabalhar na missão do nosso governo, que é a erradicação da miséria e da pobreza. Esse valor será repassado para cada uma das unidades, de que forma e como eles devem ser investidos? Serão repassados em duas parcelas. Uma parcela no início para a formação, para a contribuição da juventude que estará sendo assistida e depois para as demais despesas de formação desses jovens, que devem ter entre 15 e 29 anos. É uma ideia, é uma iniciativa que vai formar em 18 cursos. Nota que são 18 cursos de formação profissional. A partir dessa formação, a juventude, com certeza, vai ter a condição de se colocar no mercado. E assim, disputamos a juventude de uma forma positiva. Disputamos na intenção de fazer isso que é a juventude com perspectiva. Ela se coloca para o mercado, ela sonha e ela desafia o futuro, de não ter um futuro perdido. E dessa forma, vocês vão conseguir atender muitas pessoas? São muitas pessoas. São cerca de 2 mil jovens em todo o Brasil. Teremos um núcleo no Nordeste, três núcleos no Nordeste, um núcleo na região Norte, três núcleos na região Sudeste e um núcleo no Centro-Oeste e um núcleo de jovens, de formação de jovens no Sul do país. É uma iniciativa que vai ao encontro do grande desafio que temos. A cultura, como ela chega primeiro, como ela se antecipa nos saberes, nos fazeres e em todas as manifestações, ela vai trazer a juventude negra para esse ambiente novo, um ambiente de se apropriar do bem cultural e, logo em seguida, se apropriar do bem econômico. E isso faz um ambiente no Brasil muito melhor de inclusão. E nos preparamos com este início desse trabalho para os grandes eventos que o Brasil vai estar sediando, essa juventude vai estar, com certeza, sendo incluída e dando uma contribuição que até hoje não tinha sido acontecida. Obrigada pela entrevista. Mais informações sobre essa chamada pública, você pode conferir no site que aparece na sua tela. Renata? Obrigada pelas informações, Patrícia. 2 bilhões de reais foram liberados nesta quarta-feira para produtores rurais que estão em municípios que foram atingidos por desastres naturais e que tiveram a situação de emergência ou o estado de calamidade pública reconhecidos. Os financiamentos devem priorizar agricultores familiares e pequenos produtores rurais. Fonte que não se esgota. É assim a energia renovável. E o desafio é buscar novas tecnologias para ter mais energia sem agredir o meio ambiente. Energia. Ela é responsável pela TV estar ligada, a geladeira funcionando e movimentando os carros nas ruas. Em todos esses anos, dependendo dela, o ser humano já aprendeu. Muitas fontes de energia, como o petróleo e o gás, não são eternas. A busca por alternativas sustentáveis é tema constante entre as nações. Nesta quarta-feira, em Brasília, o Ministério do Meio Ambiente reuniu representantes da União Europeia para conversar sobre as fontes renováveis, como as que são produzidas em hidrelétricas e a eólica, que usa o vento. É bastante interessante promover eventos, oportunidades para essa discussão, ouvindo diferentes experiências, diferentes perspectivas, diferentes necessidades. O Brasil está perfeitamente enquadrado com o que melhor se faz a nível europeu neste domínio. Quase 50% da matriz energética do Brasil é renovável. Fontes limpas, como a energia hidráulica e a que vem da lenha, do carvão vegetal e dos produtos da cana-de-açúcar, a chamada biomassa. Quando o assunto é energia elétrica, o uso de fontes renováveis ultrapassa os 90%, sendo que a maior parte vem das hidrelétricas. Fontes que ainda não são populares, como a eólica, que hoje representa cerca de 0,5% da matriz elétrica, e a solar, também foram abordadas. Elas são consideradas importantes fontes de energia para o futuro. A energia eólica, eu acho que ela já é uma realidade, quer dizer, o Brasil a tendência agora é realmente aumentar a sua participação de eólica. A energia solar, ela ainda é uma energia cara, quer dizer, o Brasil ainda precisa investir também em tecnologia para domínio dessa tecnologia, até tendo em vista o barateamento, né, para baratear. Ela é uma energia que ela é cara para os padrões mundiais ainda, não é só no Brasil, ela é cara para quem domina totalmente a tecnologia também. Outro foco do seminário é o etanol da cana-de-açúcar. A produção desse biocombustível tem colocado o Brasil em destaque no cenário mundial. O Brasil tem um programa para a produção de etanol que, nos últimos 40 anos, é referência mundial. Teve grande sucesso, embora atualmente estamos passando por uma crise, mas uma crise que tem possibilidade de ser resolvida a médio prazo e o governo está se movimentando para isso. É um alimento rico em minerais e vitaminas com maior valor nutricional. A Embrapa desenvolve produtos biofortificados com zinco, ferro e beta-caroteno. É mais qualidade que chega à mesa do brasileiro. A batata doce boregá é uma cultivar americana que foi introduzida no Brasil em 2006. A boa adaptação às condições climáticas do país fizeram da boregá um produto especial para ser testado como alimento biofortificado. Seria uma forma de suplementação de minerais e vitaminas por meio da alimentação. Em laboratório, pesquisadores da Embrapa analisam ramos, mudas e sementes e separam os de melhor qualidade para serem plantados no campo. A intenção é desenvolver plantações de hortaliças com maior teor nutricional. O programa Bioforte da Embrapa desenvolve produtos mais nutritivos em beta-caroteno, zinco e ferro. Ele tem o objetivo de selecionar materiais não só de batata doce, mas como de feijão, de feijão calpi, de arroz, de milho, de trigo e abóbora que tenham conteúdos maiores de minerais ou de vitaminas. Nesta fazenda, a 65 quilômetros de Brasília, numa área de 7.500 metros quadrados, a batata doce boregá foi plantada experimentalmente e agora está sendo colhida. É possível ver a diferença na cor da batata doce biofortificada. Enquanto que a batata comum, a coloração é essa, uma coloração creme, a batata doce biofortificada, a coloração é essa aqui, a laranjada. O dono da propriedade diz que a espécie é de fácil plantio. Rende mais, mas a plantação é igual a da outra. A produtividade da batata doce boregá é maior do que a da batata doce comum. No caso dessa batata, ele tem conseguido uma produtividade de aproximadamente 1.600 caixas por hectare. E o sabor? Seu falqueto fez questão de ir para o fogão preparar o prato. Em alguns minutos, lá estava o cardápio na mesa. Batata doce frita. E coube ao seu César provar o quitute. O sabor é muito bom. A de cor laranja é mais saborosa, melhor ainda. 600 profissionais vão ser contratados para prestarem assistência técnica e extensão rural a famílias em situação de extrema pobreza. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Priscila Machado. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Esses técnicos vão atender mais de 35 mil famílias em 10 estados das regiões Norte e Centro-Oeste. Quem tem as informações e explica para a gente é o diretor do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Argileu Martins da Silva. Como vai ser exatamente esse apoio e quem tem direito a receber? Bem, esse apoio consiste nos técnicos da extensão rural visitar essas famílias, isto é, as famílias que têm uma renda per capita abaixo de R$ 70,00 e que, portanto, estão na pobreza extrema. E esses técnicos, ao visitar essas famílias, diagnosticam as condições socioeconômicas e produtivas delas e, a partir daí, constrói junto com elas um projeto de inclusão produtiva. E, nesse projeto, o governo federal aporta R$ 2.400,00 que organiza esse projeto de modo que essas famílias possam produzir algumas coisas para a sua segurança alimentar e para a comercialização do excedente. Essa ação faz parte do programa Brasil Sem Miséria. É, essa é a estratégia de inclusão produtiva do Brasil Sem Miséria para o meio rural brasileiro. Já existem ações no Nordeste, já existem ações iniciando no Sul do Brasil e agora nós estamos chegando também no Norte e no Centro-Oeste brasileiro, que é o foco dessa chamada. Justamente para que também essas famílias dessas regiões, em metas antecipadas, possam usufruir dos benefícios do Plano Brasil Sem Miséria e, evidentemente, superar as condições de pobreza extrema. Que instituições podem participar desta chamada pública e o que elas precisam fazer? Bem, são as instituições que estão devidamente credenciadas pelos Conselhos Estaduais de Desenvolvimento Rural Sustentável, feita lá nos estados e que participam desse sistema do Ministério do Desenvolvimento Agrário e elas precisam entrar no site do MDA, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, baixar a proposta, elaborar então uma proposição de trabalho e nos apresentar até o dia 20 de agosto. Muito obrigada pelas informações. Lembrando então que o prazo se encerra no dia 20 de agosto. Mais informações no site que aparece na sua tela. Renata. Obrigada, Priscila. Jornadas estressantes, horas sem comer e sem dormir. Esse é o dia a dia de motoristas que trabalham com transporte de cargas e passageiros nas estradas do país. Hoje eles foram orientados sobre as mudanças na jornada, que começam a valer a partir do dia 30. É na companhia do caminhão que Sirineu percorre o país há 27 anos. De dentro da cabine, ele conheceu estados e garante o sustento da família. Hoje faz apenas viagens curtas, mas sabe dos riscos da profissão. Eu sei que quando o cansaço vem, você tem que arrumar um jeito de encostar e descansar, porque senão você realmente corre o risco de dormir no volante. Porque o sono é muito traiçoeiro, quando você menos espera, ele vem. Dados da Polícia Rodoviária Federal mostram que a cada quatro acidentes registrados nas estradas brasileiras, um é com veículos de carga e, em geral, está relacionado ao cansaço e às longas jornadas de trabalho. No ano passado, foram mais de 4.400 acidentes que tiveram como causa o motorista que dormiu ao volante. Os números aleitaram as autoridades que tomaram providências. Uma lei que entra em vigor no dia 30 deste mês, torna obrigatório o controle de jornada dos motoristas que trabalham no transporte de cargas e passageiros e regulamenta períodos de descanso. A nova lei proíbe que o motorista trabalhe por mais de 4 horas sem um intervalo mínimo de 30 minutos. A pausa de uma hora para refeições é outra garantia prevista. O motorista só poderá dar início a uma jornada com duração superior a 24 horas, depois de cumprir um intervalo de, no mínimo, 11 horas. E o descanso semanal total deve ser de 35 horas. Por enquanto, ações educativas estão sendo feitas nas rodovias do país para orientar os motoristas. Esse trabalho nosso é um trabalho educativo, orientativo, que está, de certa forma, conscientizando não só os nossos trabalhadores, os nossos motoristas, mas também os nossos empregadores, da importância da vida, que a vida não tem preço. Não respeitar as pausas é considerado infração grave. São 5 pontos na carteira e 127 reais de multa. Além disso, o veículo fica apreendido até que o motorista cumpra o tempo de descanso. A fiscalização será feita com base em equipamentos já instalados nos ônibus e nos caminhões. Nessas marcas aqui, é a velocidade que ele andou. Nesse caso aqui ele andou um pico de 80 por hora. Aqui ele chegou a 90, possivelmente uma ultrapassagem. Marca o tempo que ele ficou parado e o horário que ele deslocou. Tem um relógio em volta de todo o disco de 24 horas. Então marca a hora. De acordo com o Procurador-Geral do Trabalho, uma série de sanções estão previstas para os patrões que não respeitarem o que está na lei. Que ninguém tenha dúvida. Que nós estamos prontos para reprimir aqueles que não venham a cumprir a lei. Se mudou em benefício do trabalhador, é claro, vai mudar em prejuízo da empresa que continuar a burlar a lei. E aí vai ter que pagar indenizações maiores aos trabalhadores. Uma campanha lançada hoje em Londres vai divulgar o Brasil para o resto do mundo durante os Jogos Olímpicos na Inglaterra. A expectativa é alcançar mais de um bilhão de pessoas. No primeiro dia de visita à capital inglesa, a presidenta Dilma Rousseff foi recebida pelo primeiro-ministro britânico, David Cameron, na residência oficial em Downing Street. Eles conversaram por cerca de uma hora sobre temas como a cooperação na área de gás e petróleo, educação e, claro, esporte. Durante o encontro, o primeiro-ministro disse que essa foi uma boa chance de fortalecer os laços com o Brasil em várias áreas. E a presidenta Dilma Rousseff aproveitou para elogiar a Inglaterra pela organização dos Jogos e disse que essa foi uma ocasião especial também porque o Brasil vai ser o próximo a sediar os Jogos. E uma nova campanha lançada pela Embratur nesta quarta-feira no London Film Museum faz da cultura acolhedora dos brasileiros o cartão de visitas para turistas do mundo todo. O vídeo de dois minutos valoriza a diversidade do país e faz um convite ao turista, de olho nos grandes eventos como a Copa e as Olimpíadas. O mundo se encontra no Brasil. Venha celebrar a vida. Num evento que o mundo todo está focando, que são exatamente as Olimpíadas aqui de Londres. Tanto não poderia ter momento melhor que nós tivéssemos escolhido do que esse momento. E o Brasil também está estampado nas ruas de Londres. Sem táxis como esses foram personalizados com imagens da campanha, que pretende alcançar 100 países em vários idiomas. A presidenta ganhou uma réplica do táxi e garantiu que o Brasil estará preparado para receber bem o turista. Uma das grandes celebrações da vida é o esporte. Nós temos certeza que quando chegar a Vez do Rio, nós faremos a nossa parte. Todos vocês serão muito bem recebidos. Das Olimpíadas de Londres para o Brasil. Aqui, a vela é um esporte considerado caro se comparado com atividades coletivas, como o vôlei e o basquete. Mas é esta modalidade que atende crianças carentes nas águas do Lago Paranuá, em Brasília. Nestas águas, o vento sofre em direção às oportunidades. Os competidores que estão velejando nas águas do Lago Paranuá têm entre 7 e 14 anos e fazem parte do programa Segundo Tempo, que visa inserir crianças e adolescentes na sociedade. O projeto Segundo Tempo tem o objetivo de socializar as crianças, tirar de áreas de risco. Então, o público atendido são crianças que moram em áreas de risco, sujeitos a uso de drogas e coisas piores, a criminalidade. Para participar do projeto, que é uma parceria entre o Ministério da Defesa e o Ministério do Esporte, as crianças e adolescentes devem atender a três requisitos. Devem estar matriculadas na rede pública de ensino, morar em áreas de risco e ter baixa renda. Lucas tem 12 anos e há 5 treina na modalidade vela. Nós antes ficávamos em casa, aí eu fazia o meu dever, eu ficava lá cuidando dos meus irmãos. Aí minha mãe pegou e colocou aí meu irmão na marinha. Aí vai colocar minha irmã agora. Acho bom para mim, para não ficar na rua, né? Raimundo é instrutor de vela e observa de perto a evolução dos garotos, no esporte e como pessoa. Eles mudam, como se diz, é da água para o vinho, né? O comportamento é aprendizado e a gente vê que o semblante dele muda, o semblante se abre, né? Em todo o país, o segundo tempo atende 12 mil crianças e adolescentes em esportes como vôlei, basquete, tênis e vela, por exemplo. O coordenador nacional do projeto diz que além dos valores e das habilidades esportivas, os estudantes têm direito a transporte para os treinos, acesso a refeições e aulas de reforço nas matérias que eles têm dificuldade na escola. De acordo com o comandante Barros, toda a disciplina e esforço das crianças que participam do projeto tem dado bons resultados. Temos atletas na Olimpíada, nós temos agora um atleta que está na Olimpíada de Londres, né? Agora, teve... então no meio esportivo há um crescimento muito grande. Vários atletas treinando para 2016, no levantamento de peso, nas lutas, no atletismo, né? Então nós esperamos, né? Que esse futuro seja brilhante e que cada dia possa crescer mais. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho